Ministra do Superior Tribunal de Justiça nega pedido de eliminar a acusado de participar de golpe do empréstimo fácil. Em decisão monocrática, a ministra do STJ, Laurita Vaz, negou pedido de eliminar a um homem condenado a mais de nove anos de reclusão e multa pelos crimes contra as relações de consumo, associação criminosa, falsificação de documento público e falsidade ideológica. Segundo o processo, o réu se associou a outras pessoas para a prática de inúmeros golpes do empréstimo fácil, que consistia na promessa falsa de liberação de crédito mediante pagamento de taxas e entrada. No pedido de habeas corpus, a defesa solicitou o reconhecimento da consumção entre o crime contra as relações de consumo e a falsidade ideológica, uma vez que, para a defesa, esta última foi um meio para alcançar o objetivo final de induzir o consumidor ou usuário a erro. A consumção é um princípio do direito penal que determina que, na prática de dois crimes, sendo um deles o meio para se atingir o segundo, você vai aplicar apenas a pena do crime mais grave. E por que existe esse princípio? Porque se não houvesse isso, você aplicaria a pena dos dois crimes. Então, o réu tem uma pena reduzida por causa disso. A relatora do habeas corpus, ministra Laurita Vaz, afirmou que as condenações pela falsidade ideológica devem ser mantidas, uma vez que se referem aos documentos falsificados. Ao analisar o pedido da defesa, Laurita Vaz não verificou ilegalidade no afastamento da consumção, exatamente porque a corte de origem considerou que os crimes foram praticados em diferentes contextos. O mérito da questão ainda será julgado pela sexta turma.